Fala galera, eu tô aqui trazendo mais um vídeo, e bom galera, eu vou trampar você, uma coisa super especial, como conseguir, sabe como é, o jogo, um jogo bem aviciante aí, e bem legalzinho, para o Roblox. É só um mesmo que eu vou mostrar, essa daqui é bem aviciente, e bem legal mesmo, então aqui, ai não galera, é assim que eu tirei, mas eu coloquei de volta, oba, se ele saiu de novo, eu paro o vídeo, e eu volto, porque travou, então galera, já volto. Bom galera, tamo aqui, e agora, esse é o pegador, que ele tá congelado. Não, não virou eu não, porque ó, eu nem tô com a tela. Bom galera, quando eu voltar, é, pra ser o pegador, eu, eu, vou. Fala galera, eu não joguei de esconde-esconde, eu só, eu só vim, falei pra Camila e vim aqui, e jogar um jogo de terror da Granny, vamos ver se ela tem medo. E fala galera, eu tenho muito medo, não quero, ai, 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 você sabe que eu tô com medo, todo mundo sabe que eu tô com medo. Eu não acredito, eu não acredito, que você não está jogando Granny, a vovô assassina. Só de falar isso, já me dá medo, se eu jogar esse jogo, ai, bom, vou pôr de novo. Bom galera, pra você tá jogando ali também, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por aí pra vocês, eu espero entrar de novo na Granny. Então, Granny, 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 Granny. Aqui ó, essa Granny aqui que eu tô falando, eu já joguei, eu já joguei ela um dia, só que eu nunca gravei. E você já jogou, você já jogou? Já. Eu nem sabia disso que você já jogou. O vídeo não ficar tão curto. É, só vamos jogar um pouquinho o jogo da Granny. É um pouquinho, só tá escrito Granny. Assassina, assassina, assassina. Granny sim. Ah não, tá escrito Granny Roblox. Roblox, Granny. Oi galera, a minha irmã está jogando o vovô, assassina. Grande, Granny significa vovô, pra quem não sabe. Granny, o G, o R, o A, o L, o N, o Y. Eu não sabia, Granny. Quieta. Não arrepia, Granny, essa menina não cala a boca. Aqui ó, galera. Mas que entrou, agora entrou. Ah, agora entrou, eu tô feliz. Muito triste, muito, muito triste. Bom, foi uma pessoa aí que criou esse mapa da Granny. Essa é a casa da Granny. Bom, essa é a casa da Granny? Então tá. É, no Roblox é. Você só tem que entrar em play. Play? Eu comprei machado pra Granny. Agora fica aqui. Eu não sei se ela tá. O jogo vai começar. Por que que mostra essa Granny aí? Não, porque vai mostrar o corpo dela inteira. Só que só tá mostrando isso. Porque tá bugado. Ó, mostrando as botinhas. Essa bota. O que que é burro? Não tá de tampa o olho. Cê tá com um pouquinho, aperta aqui ó. Cê tá com medo, ó. Cê tá com medo. Cê tá com medo. Cê tá com medo. Bom, galera. Tomara que vocês também não tenham medo desse vídeo. Não assistam isso de noite. Tá? Porque pode ser muito... Vocês vão ficar com muito medo. Um. Mas se vocês não tiverem medo de Granny. Pode jogar sim. Eu já joguei a Granny. Só que eu não achei legal não. Porque... Sabe a Granny? Uma fofózinha muito ruim. Muito fácil. Ela pega um taco de beisebol. E fica batendo na cabeça de todo mundo. Tá assistindo. Tá assistindo. Olá. 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 Pronto. Olá. Pronto. Pronto. Enviar. Olá. Pronto. Olá. Enviar. Pronto. Pronto. Agora... Ai. Se você apertar aqui. Pronto. Chegou a mensagem. Agora o bebê vai cagar. Agora é só esperar o corpo... Já viu essa? O bebê vai cagar. Bom, galera. Eu vou parar aqui o vídeo. E quando aparecer o corpo da Granny inteiro, nós voltamos. Pra você. Galera. Voltamos em uns dois ou três segundos. Já apareceu inteiro, galera. Olha como ela é feia. Ela assusta pra caramba. Ai. Ó. Aí... Ó ela pegando carinha. Aqui, ó. Vamos entrar. Ela tá pegando aquele cara. Eu não quero esse jogo. Eu quero... Ah! Ela vai te pegar. Nossa. O cara burro. Ele vai entrar lá dentro. Ela não tá te vendo. Ela sumiu. Ela colocou uma armadilha e sumiu. O cara tava junto. Vai. Pode pegar. Eu não quero esse jogo. Vai. Mas vai ter que jogar. Vai. O cara é maluco, né, velho? Eu não quero esse jogo. Eu vou morrer. Ai. 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 Eu não te amo. Como eu morrer. Eu tô. Viu? Eu não queria jogar esse jogo. Eu vou estar arrependido. Ela tá comigo. Sangue. 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 Ele... O que é que perdeu? É. O que é que deu? É pra ver o jogo, galera. Cadê vai? ões, vamos. É. É. O que foi, menina? Você vai esperar que eu levantar? O que foi? Que foi, menina? Para de chorar. Vou parar. aqui, ah não, levanta não renasce não renasce levantamos, ah não, levantamos não Grainy tu tá aí? Fia, tá aí? o que você tá fazendo? tá me arrepiando de mim? game over, fim de jogo game over nossa galera, isso foi muito assustador mas vamos jogar mais uma vez para ver se nós se assusta mais dessa vez nós perdemos eu sou quem? a Grainy? não eu sou a Grainy é não?